Próximo adversário tá na... O quê? Mano, o cara tá jogando numa formação... É proibida, filho. Olha só. Moleque tá jogando numa formação proibida, filho. Olha só. Dois centravantes e um segundo atacante, meu amigo. Cara, vamos jogar com essa daqui? Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, um pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago, cliquem apenas no link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Qualquer coisa a gente muda. Beleza. Griezmann tá ali de centravantes? Vamos de Samoetor. Caraca, velho. Formação proibida, mano. Como assim proibida? A galera consegue, de alguma forma, abrir os dados do game e montar essas formações. Que, de alguma forma, consegue fazer esse esquema. Essa aqui, ó. Uma 4, 1, 2, 3. E a galera conseguiu fazer... Colocar dois centra... Meu amigo, cara. Que isso. Tá aí. Beleza. Adversário na área. Mano, a gente tá jogando com muita informação proibida. E a gente já tomou o primeiro gol. Caraca, velho. A zaga funcionou de uma maneira linda. Cara, me entregou. Enfim, meu amigo. Vamos lá. O adversário já colocou tudo pra baixo. Vou pegar o autobloco do time. Ó, lá. O autobloco já atuou bem. Beleza. Bullet. Hum, Oblak. Oblak é bom, filho. Essa cartinha do Oblak é muito boa. Meu time simplesmente, cara, tá abrindo a perna pra esse moleque. Olha. Abrindo. Lá. Funcionou. Passam à alternativa. Beleza. Não. Caraca, velho. Quase que entrego. Lá. 10. É. Se passa teria sido interessante. Mas como não passou, foi uma caca. Bullet. Beleza. Vamos tocar. Então. Ó. Tá aqui? Mano, por que que tu chuta com a perna direita? Se eu abrir pra tu colocar... Pra tu chutar com a perna direita. Na verdade, eu abri pra ele chutar com a perna direita e ele chuta com a esquerda. Oh, que raiva, mano. Bullet. R10. Reino lagado. Ó. Abri. Esse passo eu já tava contando como certo, mano. Ó. Vai. Aqui. Beleza pegou, mano. Ou black. Chute do R10. Vamos aqui de escanteio curto. Será que esse moleque vai fazer alguma alteração ali? Ah, vou colocar aqui. Nem muito baixo, nem muito alto. R10. É isso. Bora. Gol. Contra. Só, tipo, não entregar... Mano, quanto jogador, filho. Olha o... Quanto jogador pra tirar uma bola e não consegue tirar uma bola, filho. Ai, ai. Tirou? Meu pai amado. Na verdade, subiu uma linha ali sem querer. Beleza, goleiro. É isso. Code. Quem é que vai subir aqui nessa bola? Tirou? Subiu. Beleza. Precisa que entregar, hein? Pensei mesmo. Ó. Lá. Aqui, ó. R10. Aqui, filhão. Toma esse contra-ataque. É isso. R10. Contra-ataque fatal, filhão. É isso. Bora. Vamos pra cima. Gulitão e R10. Mano, todo mundo puxou o contra-ataque muito bem, filho. É isso. Olha. Olha esse passe, mano. Brabo. Mais uma vez aqui, eu tentando pegar o kick-off de mulher. Aqui, ó. Olha lá. Gulit. Beleza. Não, cara. Eu não toquei nessa bola, não. O cara deu um passe sem meu comando, mano. O cara deu um passe sem meu comando. Ai, ai. Parabéns pra mim. Gol. É. Mereci. 2x2. A gente fez um gol contra e a gente também entregou um gol. A gente deu gol pro moleque no 2x2. Mas é isso, né? Ó. Lá em cima. Beleza. Ó. Interessante. Que bom desmarque, hein? Uma tentativa. Pegar a bola. A gente não conseguiu. Viu? 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 Beleza. Beleza. Aqui, ó. Gol. Litia. Escanteio. Vou alterar essa formação. A gente vai jogar com ponta. Colocou ele e Messi no lugar do Beller. É isso. Bora. Meu adversário adicionou ali duas barrinhas pra baixo. Vou adicionar a minha pra cima. Messi tá na área. Ele colocou. Ó. Vou colocar aqui de novo. Fechadinho. Zagueiro tiro. Beleza. Ó. Aqui, ó. R10. Vai. Vai. Aqui. Ah. Óbvio que o zagueiro ia tirar, né, mano? Óbvio. Beleza. Já tem ainda alguns minutos pra gente correr atrás desse prejuízo. Ó. Lá em cima. Esse balão não vai chegar a seu destino. Agora, há uma coisa clara, né? A defensa está muito melhor organizada já, hein? Intenta colá-la. Aqui, ó. 70 minutos pra fora. Ó. Beleza. Vai. 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 Não era pra ser assim, mas foi, né? Beleza. Beleza. Lá. Ai, ai. Na bunda do cara aqui, ó. Grismo. Lá. Aqui, ó. Lá. Pra fora. Como que o Grismo chutou uma bola muito esse tempo, né? Acabou a partida. Simplesmente 3x2. Foi um jogo de entrega-entrega. 3x2. Um resultado questionável. Porque a gente virou a partida e resolveu entregar os gols. Os dois últimos gols do moleque aí, cara, foi entregada daquelas. Mas é isso. A formação com dois centroavantes. Tá aí. O que você achou? Gostou? No primeiro tempo que eu tava jogando com uma formação parecida, mano, de igual pra igual. Depois que eu troquei pra colocar dois metacantes e jogar com ponta, a formação dele foi bem superior. Mas aí, o que você achou? Gostou? É, a gente entregou muito e perdeu a partida. Mas é isso.